A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Atenção para o top de 5 segundos Dove Facial. Skincare fácil e de resultado Estrela da Casa Oferecimento Mercado Livre chegou chegando Com o envio mais rápido do Brasil Estrela Bet é o hit É só cadastrar e fazer O seu palpite Mercado Pago O banco digital em que todo mundo sai ganhando Novo Elcev Glicolic Gloss de L'Oreal Paris Budweiser A cerveja dos ídolos e dos fãs E Perdigão O sabor dos empanados mais vendidos do Brasil Boa noite Boa noite Boa noite, gente Sejam muito bem vindos ao Estrela da Casa Ao vivo, minha gente Noite de segunda-feira Com um festival especialíssimo Hoje a gente tem seis artistas se apresentando pra nós Para nós Para nós Para nós Boa noite Boa noite